Bona, parceira, Álvaro, caramba, meu amigo, meu camarada, é muito bom. Hoje é a primeira vez que eu consigo fazer esse caminho. Eu sei ele aí, em outros tipos de movimento, em Episódio Carnaval, lutando pela categoria dele. Mas eu estou tendo a oportunidade de falar com o Álvaro aqui, como comunicador. Primeiro eu quero te dizer que é um prazer enorme, estabelecido aqui. E eu acho que não sobrou muito para me falar, depois de tantos comunicadores que passaram por aqui, tantos gestores, tantas pessoas, importantes para a nossa sociedade. Então só me resta aqui agradecer. Agradecer a você, por tudo o que você fez pelo seu trabalho, você tem importância muito grande. E através do seu programa, eu queria, por tudo o senhor, agradecer os demais comunicadores do Cabo Fundo. Fique à vontade. A todos os radialistas que abriram suas portas para que eu fizesse os meus vídeos, os bastidores das entrevistas. A todos os programas de televisões que abriram suas portas e deixaram eu participar, fazendo as minhas filmagens. E queria agradecer, e também, irmão, eu devia me desculpar. Aquelas pessoas que talvez, talvez eu tenha ofendido, dentro de algum texto que eu tenho escrito, defendendo algum posicionamento meu. Eu queria aqui agradecer e me desculpar. Desculpar de todos vocês, por qualquer erro que eu tenha cometido. É bom você falar isso, né? Porque eu me vejo aqui, né? Mas quando eu vejo o Álvaro, e eu vejo o Álvaro ali, cara, é como a gente começou. E é um cara extremamente simples, humilde, tem as limitações dele. E às vezes a gente acaba cometendo excessos. E é legal quando você aproveita e vai pedir desculpa. Eu não estou comendo o tempo todo pedir desculpa. Porque às vezes, por falta de experiência, ou por falta, né, de uma formação, vamos dizer assim, que muitos têm, mas a gente tem um aceio, tem um compromisso de levar a informação para o cidadão, e a gente acaba estravolando. E eu vejo no blog Álvaro Neva, aí, é um retrato da Jovem TV. Pela garra, pela dedicação, passando por cima, às vezes, de ponto de entendimento de determinados setores, certo? Então, cara, você é um ou duas caras que a gente admira. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí a gente não pode deixar de falar das falhas que a gente comete. E o ruim é isso. Quando você tem oportunidade, você vem e pede desculpa. Parabéns, eu. Blog nevesalvo.globsport. Então, você fica sempre ligadinho, e sempre tem a informação em contexto geral. Desde município, região, estado, país. Está sempre trazendo alguma coisa, para que a gente possa estar aí, reproduzindo. O que é o problema em forma local? Eu não tenho, já falei, pessoal. A Jovem TV é limitada. Se não são esses caras aí, que estão pesquisando, lutando, para a gente ter uma informação, né, para poder reproduzir para vocês, que estava impossível. É impossível. Gau. Gau. E uma coisa, eu queria dizer aqui, gente, que eu estou nervoso pra caramba com esse negócio. Esse negócio de estar na frente das câmeras não é comigo, não é praia. Não é praia. Eu estou nervoso pra caramba. Entendeu? E um negócio é os bastidores, é ficar lá atrás. Entendeu? É estar com o meu teclado na mão, com o meu trabalho nesse. Aqui na frente, para a minha experiência, você contou, gente, louco, para passar para trás da tela de novo. E queria aqui agradecer a minha esposa. Essa aqui é a minha alma gêmea, né? É a base. É a base. É aquela que me dá do risco, é aquela que me cobra, é aquela que faz as maiores críticas sobre o meu trabalho, sobre isso. E que é a Tulera. A Tulera, e há pouco tempo, 36 anos, né? É igual, hein, Lu? Já tem um lugar no céu garantido, né, Lu? É, Lu? Já tem até 50 anos, Lu? Meu Deus. Uai, Lu, você pode voltar 10, 15 vezes. Olha, toda vez que você voltar aqui sempre, tem um lugar garantido pra você. Então, eu queria encerrar, desejando a vocês, né? Feliz Natal. Gosto de eu divulgo a toda essa família aqui da Jovem Gordê. A você que está aí do outro lado da telhinha, papai do céu, que esteja com vocês nessa noite de Natal, porque, como já foi dito, o Natal não é só factura, o Natal não é só beleza, o Natal é o amor e o amor, porque Deus é amor, e o resto é o de Deus. Pati, manda uma mensagem, né, Pati? Pode aproveitar aqui, segura aqui o microfone. Obrigado, Pati. Eu quero desejar a todos Cabo Frio, um Feliz Natal, da qual ótima entrada de ano, e que em 2018, eu acho que Cabo Frio está no CTI, mas eu acho que tem que vir um grande médico pra melhorar e fazer uma transformação. O teu e Cabo Frio, muita paz, igualitária, serviço social a favor dos pequenos, mais amor às clases menores e àqueles que têm condição de ir, por favor, união. Obrigada. Valeu, Pati. Obrigado, Pati.